Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Vamos fazer aquele top speed com comando Sem a central agora Comando e central original Vamos pôr relação pra ver o que vai puxar Bora pro vídeo Ô nego bala Oi De novo? Foi no vídeo anterior né? Foi Acontece né, patrocinado Galera, eu consegui o patrocínio da Fanta Já é mesmo? Mano, ele nem saiu daqui, já conseguiu Ele se ligou e falou, pode tomar aí que eu vou mandar o Pix Ô, mas A moto demanda muito pra esfriar, mano Jodiou muito, ficou muito tempo regulando, mexendo Não dá pra Pera aí Vou botar alguma coisa aqui Olha lá Nossa, o bagulho derrete igual água Rapaz do céu Sacha, tá quente rapaziada? Tá derretendo igual água Nossa, esse gelo aqui virou água, estranho, mano Vai, vamos gelar, só vamos misturar esse motor É agora Vamos falar no comentário que trincou tudo bloco agora E aí, o que você acha? Aqui, pera aí E aí, o que você acha? Vamos falar que trincou tudo o bagulho aqui, não vão? Pera aí Tá derretendo piñade É perigoso, né, neguinho? Na verdade não trinca, né? Mas ele deforma, né? É mesmo? Se laxa Pegue um pistão Esquenta ele 100 graus E joga dentro da água fria pra você ver Na hora que você montar ele de novo Vai estar tudo globalizado Ô, essa moto está ali Eu comprei ela, não comprei ela Zero, eu comprei essa moto com 18 mil comandos 18 mil 18 mil quilômetros rodados Se não ia abrir aqui agora Tinha um comando aí já Não Pensou? Não tem como, né, mano? E na que não ia abrir Tinha um pistão 70 aqui Só pelo barulho Não dá pra saber Não, é original Eu vi que o Juscelini é original Mas semana que vem A gente vai abrir O que? O motor é bem lixo Poxa, o bagulho não corre Mano, rapaziada Não sei se tem uma ideia Fez tudo, mano Mas, lembrando, né? Não adianta reclamar com nós Tem que reclamar com quem? Com a Honda Com o Japão Com a Honda Quem fez o motor foi a Honda Não foi nós A gente apenas colocou Pneu mais fino Relação E tá mexendo Olha o bagulho Que é baixo, cara Olha o tanto de gelo aqui no chão, mano Olha aqui Dá pra beber essa água Ah, da porra, mano Põe a mão embaixo Quente pra porra, doido Verdade? Queimou minha mão, filho Queimou minha mão, louco Queimou minha mão, doido Caraca, mano Queimou a mão, doido Ô, se você não sabe da maior Na hora que você foi gravar o Top Speed O Araka que tava com o radar aqui, tá ligado? Não pegou o processo de passarinho roando? É nada Verdade? Duas vezes Oitenta e... Oitenta e... Oh, devagar Oitenta e pouco Oitenta e quatro por hora, mano Oitenta e quatro por hora, doido Olha aí, rapaziada Como que esfira o motor no meio do mato, ó Olha aí Olha aí Olha aqui o geló, o geló Olha lá, tá comendo gelo Tá comendo gelo Tá comendo água, esse gelo Não, mas tem que esfriar aqui o cabeçote Você vai mexer no cabeçote, caralho A tampa aí e tudo Não é? Porque aqui, ó Confia a laleta Olha aqui o bagulho comendo, ó Esfri o parafuso Imagina o bagulho comendo gelo, ó Então abre e esfri o comando É, vai cair água lá dentro Vai dar muito bom, né? Coloca dentro da admissão ali, ó Então, rapaziada Quando os caras vão esfriando aqui Eu vou dar uma pausada, né? Já volto Nego bala Já tá desmontando Olha ali, já arrancou E, rapaziada Um detalhe aqui que legal Sabe o que é o legal? Que ele tá no meio do mato, filho Olha, vocês estão vendo? Aqui não tem oficina, aqui não tem nada, ó Olha o Dioguinho aí, ó Esse daí é o famoso Dioguinho Segue lá no Instagram, lá, hein Entra no Instagram do Dioguinho aí Uns 10 mil seguidores lá É mesmo? Depois desse vídeo Aí, ó No mínimo Olha aqui aonde a gente está, rapaziada Olha só isso Estão vendo? Vocês estão vendo ou não estão vendo? Rapaz, nós estamos trocando comando Na beira da rodovia Saco de gelo Para eles esfriar a mota Oi Graças a A nossa parceira Olha onde está vindo a ferramenta Rapaz, olha aqui, rapaziada Forte G Loja do mecânico A gente foi lá E, mano E pegou de tudo Pegamos de tudo lá, filho Resumindo A gente pegou de tudo Tudo lá mesmo Pra quem assistiu o vídeo De a gente ir lá na loja do mecânico E pegando tudo Olha o Tuyama aí Passando de caminhão Mano, aí a gente pegou Uma mala top Uma bolsa lá E vou mostrar pra vocês a bolsa Olha aqui, rapaziada Essa bolsa Que a gente pegou Na loja do mecânico Com todas as ferramentas Mano, está todas as ferramentas Aqui dentro Todos os tipos de coroa Olha o tanto de coroa Que a gente trouxe aqui Pra testar Olha aqui Todas as ferramentas Top, mano Da Forte G Certo? Olha aqui, rapaziada Forte G Certo, rapaziada? Então Só pra lembrar vocês Se vocês querem adquirir A ferramenta da loja do mecânico Com super desconto É só vocês entrar nos links Que está na descrição Ou entrar direto no site Aqui, ó www.lojadomecanico.com.br Colocar os cupons Que estão aparecendo aqui na tela E vocês vão ter um super desconto Nas ferramentas É isso mesmo, Negubala? É isso aí, meu querido Então é isso aí, rapaziada A Negubala já está tirando aqui a tampa Olha aqui A tampona De várvula Hum Olha isso Tirou, tirou, tirou Tirou, tirou Tirou, tirou Olha aí Ainda soltou aqui os oitinhos É, rapaziada Motorzinho Tem que ter que ter Bonito Tem que ter que ter Trocado o óleo certinho, né, mano? Não está tão preto o motor, né? Está top Está top Eu tenho uma 10 Ai, Negubala, o que está acontecendo aí? Está fazendo força? Mano, está apertado, mano Você é louco É a ronda Apertou, apertado Será que esse motor já foi feito alguma vez? Será que já foi aperto esse motor? Certeza, né, mano? Ah, pelo menos Tem bugueira sozinho, mano O que? O comando pulou sozinho Bixi, mas ele está querendo sair Está querendo ser jogada aí Vamos ver a cara dele Daquele na minha mão Está quente? Está muito quente? Falta óleo, hein? A moto faltou óleo, hein? Hum Rapaziada Olha o cheiro de pistão colado, mano Nossa, mano Deixa eu ver Deixa eu sentir o cheiro aqui Deixa eu sentir o cheiro Você está sem óleo, Henrique Olha aí Eu quase comecei Que gosto que tem, Henrique Rapaziada, está um comando O girinal Olha aqui Ah, esse não vai ter que voltar Para eu gravar outro vídeo, né? Não, então, está bom Não Caralho Tchau Dá esse aqui Está ruído, né? Não, que lá eu vou fazer em cima dele Que lá dá para fazer Esse aqui é o comando Campeão de venda Da autogira Esse aqui, Aracaki? Top de linha Para quem quiser comprar um comando desse Como que faz, japonês? Baratinho Tem no site No site No site O site está passando aqui, ó www.autogiromoto.com 189 no site E vai uma camisetona bonita Dessa do Bololo Rapaziada Vocês não precisam pagar 350 320 no consenso Pode pagar 189 E vai uma camisetona dessa aqui, ó Do Bololo A engrenagem Não, não vai com a engrenagem A engrenagem tem que fazer a dele Mas fácil fazer a dele Originalzinha e tal Porque não tem necessidade Só bilonga ali E pau Rapaziada Vocês fazem esse bilonga aqui, ó Para você poder adiantar Ou atrasar o comando ali Certo? Para você fazer esse tipo de ajustes E agora a gente vai provar Que realmente esse comando funciona A gente vai colocar na relação 33-15 E vai tentar quebrar o recorde Do último vídeo Que o Neguinho deu 176 Será que vai ser possível, Negubala? Tem que ir Então dá o comando para o Neguinho Que ele já está estressado Ele que está fazendo esperar Neguinho, comando 64 Negubala Negubala Comando Negubala É isso aí Só dita lá Comando Negubala que vai aparecer Lembrando que a gente vai fazer o teste agora Sem a central Aplan Vai fazer com a central original É, mas vai no caso Essa comparação que você tem que fazer Não é com o módulo É isso aí Tem que fazer a comparação com o primeiro vídeo É isso aí O top speed dela Tudo que dá original Sem comando, sem nada É isso aí Agora com comando É isso aí, rapaziada A diferença Tipo de tempo de pista E velocidade final, né? É isso aí Mas o foco é velocidade final Tinha gente falando Para fazer os testes na reta, Neguinho Como você vai fazer um top speed na reta? Aquela corrida de sal lá É, no deserto de sal Não, aqui não é deserto de sal A moto já não tem força Para puxar nem nós em cima Imagina se puxar na reta Vai ser um vídeo muito legal Dando ver uma moto Dando 120 por hora Que legal que vai ser esse vídeo Pelo amor de Deus, filho Aqui o bagulho é top Top speed Pô, ligou o ar-condicionado lá, mano Ligar? Onde fica o botão? Liga pro Tarzan ali, ó Ligou Ligou Você acha que esse comando Vai fazer menos barulho que o original? Pela regulagem de válvula Tem que fazer menos barulho, Henrique Tava muito desregulado? Não É regulagem original Honda Não tem essa Tava original Honda, será? É original Honda Nossa, como tava a foca, né? É, o Araque é que sabe as medidas Qual que é, Araque? É 18, 24, mais ou menos 18, 24 Eita gota! 24 eu uso na minha Twister, mano É, na verdade não é de missão É de 20 para mais, né? Ô, e outra coisa Essa moto tá com uma cara de pistão colado, não tá não? Tá cara? Tá cara, costa, nuca, tudo Só que é melhor que desmontar isso daí, mano Sabe que a policial não tá correndo? O comando original já tá ruído É, louco O comando original quase foi pro saco, rapaziada A moto parece que tá sem óleo O neguinho acabou de colocar o comando Fala pra galera aí Como que você deixou o ponto aqui da coroa? Deixou o original, uma atrasadinha, adiantada? É, na verdade, tipo assim O que você deixou por enquanto aqui? Esse enquadramento que eu faço aqui Na verdade é um pré-enquadramento, né? Que é... É pra você tentar enquadrar o comando Tanto a... É, porque aqui na verdade Você joga o comando inteiro, né? Pra um lado e pro outro, né? Exatamente Tipo assim, pra centralizar ele Tipo assim, não ser muito pra lá nem pra cá Nem muito escape, nem admissão Certo Então você equaliza ele É... Virando o motor 360 graus, né? Coloca ele no ponto Porém o pistão vai tá embaixo Uhum Você entendeu? E aí o pistão estando embaixo O comando ele vira de ponta cabeça Certo Isso virando de ponta cabeça Automaticamente a pressão de mola Da admissão escape Ela vai centralizar o comando Porém Os dois oitinhos aqui Vai ter que tá solto Certo Entendeu? Então você vem Coloca o T aqui no ponto Entendeu? E o ponto morto inferior O pistão vai tá... Só que aí tipo assim O motor tá no ponto Você montou E o pistão vai tá em cima Certo Você coloca o pistão embaixo, né? Dando 360 graus Ele vai tá embaixo Acho o ponto aqui de novo Com o pistão embaixo Aí isso o comando vai tá de ponta cabeça Os oitinhos solto Ai, filha da mãe Mosquito mordendo, mano Isso de mosquitos Mas tá no meio do mato, filho É... Isso você vai fazer Tipo assim Você vai equalizar o comando Na verdade, né? Certo Aí só apertar Bonitinho E pau na lebreia Então, o nego blá vai fechar Ó, Clebão Enquanto isso Você não tá fazendo nada Você tá roiando Vamos trocar a central aí Arranca a central pra nós aí Que tá com a central atlon Ó o banco Cê tá doido Olha aqui a centralzinha Top Ó como que é rápido e fácil Rápido e fácil Prácil Rancou Apertou Puxou Puxou E o girinal Olha lá, ó Rancou do bolso Vapo Original Bota original Qualquer um faz isso Aí, ó E vem até que a borrachinha é do original, ó É, essa borracha é original Ah, pode ser a borrachinha, Clebão Precisa pôr borrachinha, não? Poxa, já tá fácil Essa borracha é original Mas ele tem uma borracha também Ah, ele já vem com a borracha também? Ele também Rapaz, então se o cara perder a borracha do original Tem a borracha A Atlon vem com a borracha também Então pôs aqui o original Já era, tá tudo certo E agora, mano Agora é só o Nego Bala Agora é só o Nego Bala Indicada Trocar a coroa Já volta a coroa 33 Põe o peão 15 E bora pro teste Liga pra nós Vamos ver o barulho desse motor Liga, 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 liga Vamos ver Lentinha, lentinha Só assim? Já pega? Aí, liguei Ixi, Maria Ligou Silenciou esse comando aí Tu larga desse... Ó Primeira partida Nossa, tá mais barulho Tá menos barulho que o original mesmo, mano Essa moto é uma opção de encolado Me ajudou muito dela Me ajudou muito Rapaz, então já tá tudo pronto Coroa 33 Peão 15 E GoPro já no jeito, mano Aquele testezinho Maroto Lembrando que não tem mais central Central original Eu quero ver agora O top speed que vai dar Se cortar Põe mais relação Mas não é pra cortar, né, mano? Acho que não vai Não vai cortar com essa relação aqui Essa relação que vai cortar mais de 180 Mas se cortar Eu acho É bom ver, né? Porque nós não conseguimos cortar da outra vez Se cortar, nós põe a 32 Então fechou Vai, nego, bala Mete o bala, serebrei Vai Sessador Pôr, 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 p Nego Bala, Nego Bala Serpendo que essa moto é original Original, filho Mano, cortou a relação 33,15 a 180 por hora Vou falar pra você Hoje, minha cabeça já tá um pouco mais formada Tá redonda Antigamente era quadrada Hoje tá começando a ficar redonda E aí? Comando e cabeçote é tudo no motor, mano Imagina na hora que fazer o cabeçote ali Mano, fazer cabeçote Mas eu vou trocar o comandinho Eu não quero mexer nessa moto original, mano Mano, o comando Olha o tanto que melhorou Mano, a primeira puxada a moto já cortou 180 por hora E lembrando que as últimas puxadas que nós fizemos o vídeo lá Testando os pilotos Mano, a moto vinha uma gordona Mano, a moto tá com a mesma relação 33,15 E a moto tá muito mais rápida, mano Muito mais rápida Você é louco, mano Top Top Botar 30 Vamos botar 32 É, isso 32, né Botar a coroinha 32 32, onde que vai dar? Se cortar, né Põe a 31 Galo, tá dando certo aí? Então dá ali pau Aí, toca essas coroas aí, moleque Tirou uma Colocou a outra Você tá... Deixa eu ver se tá pondo a coroa certa aí mesmo Vai Fechou, depois eu vou conferir de novo Pra ver se você põe certo mesmo Vai que você põe a coroa errada Você é meio doidinho, né Vai, filho Vai, filho Vai escurecer, homem Vai escurecer Não vai ter que gravar o teste de noite, homem Vai, filho Vai Põe esse trem aí, homem Olha, o ganso tá olhando bravo pro seu O ID tá vermelho, hein Você tá doido Tá todo mundo de ganso Tá todo mundo de ganso Tá escurecendo Vai, põe pra carregar aí Vou um pau no vídeo E aí, fiote Aperta esse trem, hein Tá apertado? Colocou a coroa certa mesmo, né Eu acho que sim Deixa eu conferir aqui, rapaziada Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Aqui, ó Trinta e dois dente, mano Olha aí Coroinha zera Coroinha alto giro Porquinha de titânio Você tá doido A moto tá um foguete Acabou com o combustível, mano Rapaz do céu O bagulho já escureceu Rapaziada Olha a escuridão que tá E nós tá aqui Quer dizer, tá no pôr do sol Aqui, né Mas, mano A moto acabou o combustível Fomos lá Pegou o combustível Neguinho Então vai Marcha que vai ser no escuro mesmo Então vai, neguinho Vai dar aquela saída Mostra agora Vamos mostrar pra vocês Vai, nego Para Olha que bicho que vai dar Vamos Eita porra Esse cara é doido mesmo Rapaziada Ixi, foi, foi embora Foi, foi, foi Foi Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou falar para você que se alongar mais, ela vai perder velocidade. Aí não vai conseguir ir mais, né? Eu acho que o ideal para essa moto é isso aqui. Agora, então, posso entrar o Atlon? Abrir giro, secar a sonda. Por que secar a sonda? Secar a sonda é deixar a sonda afiada, né? Por que a sonda não está boa, não? Não, não está. É nada? Está na falta do trem. E você está passando assim mesmo? Que se lasque? Ô, Rico, o comando deu. Tipo assim, na verdade, essa moto aqui, ela está com bico, né? Bico não. TBI no bico. Tipo, sabe? Só na corneta e tal. Escape. Pica da galáxia. Ó, queria mandar um salve lá para o tio Ganso lá, ó. Olha aí, rapaziada. Daquele modelo. Escapamentinho original, mano. Dando aquele resultado. Escureceu, mas ela está aqui, rapaziada. E temos que finalizar esse vídeo. É, não tem jeito. Não tem como voltar aqui. O Goiama hoje mudou, hoje, né? Ele mudou de estado, então fica muito longe. Está longe, está bem longe de casa. Resumindo, resumindo. A transmissão é essa. 15, 32? 15, 32 é o que está agora. 15, 32. Agora a gente vai entrar com a Central Atom. Vamos ver que a gente consegue tirar mais. E abrir giro. Será que na hora que abrir giro, talvez vai engordar a moto, né? Eu acho que é melhor a gente encurtar um pouco. Voltar, então, a 33. Voltar a 33, 34. E abrir giro, tipo, 12 mil. E ver o que vem de velocidade. 12 mil não gira 12 mil, não, homem. Mano, eu acho que essa moto aqui vai vir... Deu um 8,6 agora? Você é bem realista. Deu um 8,6? Calma aí, você é bem realista. Essa moto aqui não é para dar mais velocidade. Não é para dar mais velocidade? É para dar a mesma velocidade, só que bem mais rápido. Eu acho que vai dar um 8,7. A gente vai encurtar a moto, ela vai ficar mais rápida. Entendeu? Então, automaticamente, pela teoria da conspiração, é para ganhar pelo menos uns dois por hora, correto? E você é macabro mesmo? Não, eu acho que... Você é macabro? Eu achei que você achava de macaco. Não. Você é macaco mesmo? Você é macabro mesmo? Sou, sou, sou. Vamos fazer esse vídeo à noite? Agora à noite aqui, ó. Olha aqui, rapaz, para vocês entenderem. Olha a escuridame que está aqui. Vamos fazer esse vídeo à noite. Então, fica com o próximo vídeo aí. Tchau! Fui! 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 Fui!